Seja muito bem-vindo à Ilha de Bali. Eu vou te mostrar tudo o que você tem que saber antes de vir pra cá. Os melhores rolês da história da ilha, onde se hospedar e por que você precisa conhecer esse paraíso. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal, porque a nossa aventura por Bali está só começando! Mas essa é uma viagem que eu não farei sozinho. Olha só o que está comigo! Todo sabor da Bahia em Bali. Todo D&D baiano aqui na Indonésia, meu filho. Vocês se preparem, porque serão dias incríveis em Xangu, Ubud, em todos os cantos. Eu vou dar várias dicas do que fazer. Já estou aqui com meu amigo Chito Sehai. Olá! Putu! Putu, Bali! E com meu amigo Putu, que vai levar a gente pra todos os cantos, todos os cantos aqui de Bali. E a belíssima ilha de Bali fica localizada na Indonésia. Só que diferente do restante do país, que é muçulmano, a ilha de Bali tem predominância hindu. São cerca de 4 milhões e meio de habitantes, muitos gringos. E eu vou te mostrar nesse vídeo as famosas cidades de Xangu e Ubud. Ah, e pra chegar aqui, eu peguei um voo de Singapura até Dampassar, que é a capital do país. Nossa, casinha! Olha a malinha da criança. Tamanho da malinha. Thank you! E esse aqui será o meu hotel em Bali. Vamos conhecer. E cá está o nosso hotelzinho em Bali. Olha só, pegamos um caminho com caminha dupla. Aqui o banheiro. E aqui ó, olha isso aqui, olha essa vista, que legal. Olha só, aqui embaixo. Que coisa mais linda. Tem tipo um laguinho. Eu peguei nesse hotel aqui 600 reais por dia. Não achei tão barato quando as pessoas falam, né? Que palito é muito, muito, muito barato. Não sei, eu acho que até a Tailândia era mais barato que aqui. O que você acha? Pelo que você está vendo essa minha viagem de lá. Bom, vocês sabem que além de pagar meus hotéis com pontos, eu gosto muito de usar promoções, descontos, cashback e comparadores de hotéis, além de outros programas de fidelidade. Uma estratégia que eu uso muito é entrar no site da Trivago. Depois, então, eu entro em sites onde eu participo de programas de fidelidade. Como, por exemplo, o Booking.com, que eu participo do programa Genius, que me deu 20% de desconto em vários hotéis pelo mundo. Em Bali tem hotéis onde você consegue 10, 15 até 20% de desconto usando o Genius. E claro que depois eu ainda comparo o valor com pontos. Nesse lugar onde eu queria ficar, não havia nenhum hotel onde valesse a pena pagar com pontos. Então, a minha estratégia aqui foi reservar esse hotel pelo Booking. Esse hotel tem um café da manhã bem do delicinha. Ele vai até 10 e meia da matina, o que é bom pra você que gosta de dormir até um pouquinho mais tarde. E tem opções tanto orientais quanto ocidentais. Porque aqui eles comem, às vezes, macarrão, vegetais, frango no café da manhã. Mas também tem frutinhas, sucrilhos, pães, aquele café ou chá. E claro, omeletinho pra você comer de manhã. Por pessoa foi um adicional de 25 reais o café da manhã por dia. Então, por exemplo, um casal gastaria 50 reais a mais pra ter o café da manhã na diária do hotel. Eu achei show! Lembrando ainda que na descrição aqui do vídeo você vai encontrar vários links com desconto pra você reservar o seu hotel, o seu seguro viagem e poder viajar muito mais gastando muito menos. Que eu tô aqui pra isso, né? Pra te ajudar. A gente tá nesse hotel aqui e na rua tem várias coisas. Embaixo do hotel tem uma sorveteria, aqui tu pode trocar dinheiro, ali também trocar dinheiro. Aqui tem um bar de hambúrguer, tem um monte de coisa. E algo que você vai amar em bares são lugares legais pra comer. Restaurantes, cafés, isso aqui é o paraíso pra quem curte coisas diferentes. Já vou mostrar nossa primeira refeição pra vocês. E eles estão sempre, ó, oferecendo carona o tempo inteiro. O transporte oficial daqui é esse aqui, ó. É a moto, não tem outro. A galera quase não usa carro. Porque se você ficar no carro, claro que tem carro, né? Você perde muito tempo no trânsito. Então a pessoa acaba usando moto porque as pessoas são minúsculas. E falando em transporte, a gente tem que entender como que funciona a Ilha de Bali. Como eu já te falei, eu cheguei pela capital que fica no sul da ilha. E é muito fácil conseguir voos baratos em Econo, em Ezeco Rica ou até mesmo primeira classe pra cá utilizando milhas. Milhas Smiles e milhas TAP são ótimas opções pra achar boas tarifas de e para Bali. Aliás, aqui da Ásia eu vou voltar pra Dubai na primeira classe da Emirates. Tu não perde esse vídeo que ele tá incrível e eu paguei uma tarifa muito barata que eu compartilho com vocês no vídeo da volta. Bom, e talvez você não saiba, mas agora você tá sabendo que a Indonésia, onde fica Bali, é considerada a maior nação muçulmana do planeta. Pra tu ter ideia, o país tem mais de 270 milhões de habitantes e 90% deles seguem o islamismo. Já a Ilha de Bali é um pouco diferente, mas ela é só um pedacinho do país. Bali seria mais ou menos do tamanho do Distrito Federal. E a ilha ficou mega turística e conhecida após vários filmes. Quem aí nunca ouviu falar do famoso filme de Julia Roberts, onde ela vem procurar o seu amor aqui em Bali? Este e outros filmes deram muita visibilidade à ilha. E claro que a população, que é super querida, super acolhedora, também facilitou que os turistas viessem e voltassem. E em Bali a gente tem quatro regiões. Bali, Nusa Penida, Nusa Lembogan e Nusa Senangam. E essas quatro regiões são parte do maior arquipélago do mundo, que é a Indonésia. Que tem 17 mil ilhas. Depois de Xangu, eu vou para o Albuji te mostrar um pouco de cultura, templos, artes, centros holísticos. Um lugar onde o pessoal ama um autoconhecimento. Mas agora a gente vai conhecer Xangu, que é a nossa primeira cidade. E ela é muito famosa pela badalação, pelas festas, lojinhas, cafés, bistrôs diferentões. Muitas praias, mas não pelo surf. Se você quiser surfar, o seu lugar é o Luatu. Lá é conhecido por seu paraíso dos surfistas, principalmente desde a década de 70. E claro que é cheio de templos e restaurantes incríveis também. Durante os dias que eu estou aqui em Bali, eu decidi fechar alguns passeios, e principalmente os meus transfers, os meus translados, com o pessoal do On My Way To Bali. Que é uma empresa especializada em brasileiros que vem aqui para a Indonésia. Como os preços são bem em conta, eu de fato achei bem barato, decidi que seria a melhor opção. Então eu fechei com eles o transfer, afinal o Bali tem um trânsito muito louco. Mas claro que vez ou outra eu fui me aventurar no mototáxi. A Gabi está igual a minha, olha que ela mora aqui até hoje. Ela fica abismada com a beleza dos lugares em Bali. Olha que lugar, gente. Olha isso. Olha que lugar mais bonito esse luma aqui, gente. Tudo muito Tumblr. E vamos comer aqui no Maison. Amiga, não sei você, mas eu estou me sentindo tão hipster. Quando eu voltar para São Paulo, vou comprar ainda mais planta. Vou mudar o chão da minha casa, vou colocar um piso de taco. Ninguém vai me aguentar. Ninguém vai me aguentar. Gente, você é muito lindo, eu estou adorando. Vou fazer o grafite na parede do corredor do prédio. No corredor do prédio? Terei problemas na entrada do meu prédio, assim, eu quero fazer. Talvez o zelador não queira. Olha que neném linda, gente. É o aperolzinho dele. Com o seu canudo vegano aqui em Bali. Tem muitos lugares veganos, né, amiga? Não é? Meu canudo é vegano. O Bali tem um real style maravilhoso, gente. Muito hipster, muito vegano. O pessoal quer todo mundo descolado. Anda por aí com a sua eco bag, entendeu? Ninguém vai pegar uma sacola de plástico, não. Ele já sai de casa com a sua eco bag. Arrasou, Bali. Acredito eu que você reparou que não só em Bali, mas em várias viagens que eu faço pelo mundo aqui no canal, eu estou usando roupas da Insider, que são camisetas leves, camisetas que desamassam super facilmente no corpo e são perfeitas para viajantes como eu e você que está vendo esse vídeo. Então, eu queria primeiro agradecer a Insider por todo o apoio que eles me dão para poder criar esse conteúdo para vocês e também dizer que o nosso cupom Estevan15 é válido em todo o site. Tu pode usar esse cupom aqui, Estevan15, e ter 15% de desconto em qualquer item da Insider. Eu amo as camisetas deles, anti-odor, desamassam o corpo, uma facilidade para levar a mala. Tem várias cores, tem branca, preta, azul. Eu adoro. E se você quiser saber mais, o link está na descrição. Vamos agora voltar para a nossa aventura em Bali. E obrigado, Insider, por acreditar tanto no meu projeto. E chegou nosso alimento. Olha só, a gente pediu essas entradinhas aqui para dividir. A burrata foi 120 dinheiros. Esse queijo aqui, 60. O pão, eles cobraram 40. E Aquavifor, 60. Estevan, que valores são esses? Que preços são esses? Que isso aqui são rupias? 60 mil rupias. Seria mais ou menos uns 20 reais. Este drink, por exemplo, foi 130 rupias. Isso daria uns 45 reais. A dica para você é dividir por 3 para ter uma ideia. É que o dinheiro aqui é muito longo. Por exemplo, 10 mil rupias são 3,40 reais. Por isso que se você dividir por 3, se ele cortar um zero, você vai ter uma ideia de quantos seriam reais. Porque, por exemplo, essa conta aqui vai dar, sei lá, meio milhão de rupias, né? Eu estou valendo milhões e estou com fome. Vamos? Bora, bora. Bora nos alimentares. Não há paz. Gente, está delicioso. Mais um aqui, hummus com pãozinho. 50 dinheiros. Eu juro que é o último. 7. Mais um pratinho aqui. É o menu de degustação quase que a gente está fazendo. Eu pedi a berinjela crispy, uma berinjelinha frita, uma geleia de pimenta e parmesão em cima. Está linda. 70 dinheiros. E a Hunters, prepara, meu filho. Prepara que Bali não é tão barato não quanto essa galera, imagina. Para tudo que a gente comeu e bebeu, deu, sei lá, uns 250, 300 reais para duas pessoas com as taxas e imposto, hein? Taxa de serviço mais imposto. Olha, eu amo isso aqui de Bali, gente. Tem tudo fácil assim. Tem moto fácil, banco fácil, café fácil, roupa fácil, tudo fácil. Olha lá, farmácia, casa de câmbio. Tudo! Aqui em Tchangu é assim. Tudo junto. Gente, tudo muito fofinho aqui. Cada ruadinha que a gente entra, a gente fica apaixonado. Olha esse café aqui. Hamburgueria. Agora viemos aqui no BGS tomar um cafezite, ó. Estou fazendo assim, ó, diquinhas de onde você vai comer, onde você vai curtir aqui em Tchangu, em Bali. Ai, não, não vou ficar aqui não, não tenho onde sentar, gente. É bonitinho e tal, mas não é confortável. É que a Gabi falou que várias blogueiras vêm aqui, entendeu? É, o café das blogueiras, elas postam esse café arroz, ele é caríssimo, gente. É bom, mas eu prefiro um café que dê pra sentar e fofocar. Eu também, é confortável. Aliás, ó, a Gabi mora em Bali já há seis meses, então quem quiser dicas não só de viagem, mas de Bali também, enfim, muita coisa boa. Sigam essa baiana, que ela é o verdadeiro dendê do Brasil. Amei, Ballywood. Olha o doguinho. A gente veio aqui, ó, no Penny Lane Café. Olha que lugar dos exaltados. Que lindo. Olha que lugar mais bonito, gente. Hora da Sobremisers. Ah não, ele só parece grande, ó. De longe eu falei, meu Deus, que chumbo. Por dentro é isso aqui. Tudo aqui é meio pequeno. E um cafezite, ó. Ó, deu 40 reais, mais ou menos, o gol com café. 10 reais o café, o gol 25, tá? Não é tão barato, mas tá barato, né? O que que você achou? Comenta aqui pra você o que vocês estão achando dos preços em Bali. Serrairo, Brasil. Serrairo, Brasil. São Paulo, não. Não, parou, Thaís. Thaís, congela essa tela aqui pra eu contar pros viajantes uma coisa que muita gente tem dúvida. A língua oficial de Bali é o balinês. Mas, como você viu, eu conversando com este motorista, né, com este piloto de fuga do mototáxi, a gente pode ver que ele falava inglês. Isso porque a ilha tem muitos turistas. Então, mesmo o idioma oficial sendo balinês, aqui praticamente todo mundo fala o inglês. Mas, já vou deixar aqui três palavras que tu tem que aprender quando vier pra cá. Aí tu aproveita e já ganha a simpatia da galera logo de cara. Alô seria olá, maaf seria desculpa ou perdão, e terimakasi que é obrigado. Terimakasi é uma palavra que eu uso aqui o tempo todo. Gente, se eu não morrer aqui, eu não morro nunca. Meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Tchau, tchau. 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 E cheguei preparadíssimo para o nosso pordo. Hoje vai ter pordo. Ontem tava chovendo muito, céu nublado. Hoje abriu. Tchau. 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 Com essa baiana linda. Olha, gente, você parou só para dar uma trabalhadinha, mas já estamos de volta. Gente, é tipo assim, veiadora de Bali, tá? Conhece metade da cidade da ilha. Hello, thank you. E aí, tá? Você tá boa, minha amiga? Tudo bom. O campo de bar é isso aqui também. Você vai fazendo amigos, do nada vai acontecendo a vida aqui. Olha, esse aqui é o Beach Club que eu acabei de passar, Delon, lindo para ver o pôr do sol. Olha lá, outra de quem é esse bar aqui, o Old Man's, que tem música ao vivo e também é na praia. Do ladinho de onde a gente viu o pôr do sol. Olha que legal, Bali, tem famílias, tem de tudo. E agora que anoiteceu, eu e Gabi Zitia, a gente tá indo comer num restaurante italiano. Chamado lá? La Barraca. La Barraca. Aqui em Bali eu falei para vocês, já tem comida do mundo inteiro e para todo mundo. Gente, é muito bonitinho aqui, meu. Muito lindo. Meu filho, esse restaurante aqui tem muita opção. Eu e Gabi, a gente tá doido. Pedimos burrata, que a gente ama burrata. Vou deixar aqui alguns preços, tá? Tem salada por R$65,00 no almoço, R$79,00 à noite. A média da pasta é uns 100 dinheiros, tá? Que dá uns R$33,00 mais ou menos. Aí isso aqui é o que eles chamam de main course, que é o seconde piato. Que aí seria uma carne, um peixe, é pouco mais de 100 dinheiros, uns R$40,00 mais ou menos. E as pizzas, cerca de 100 dinheiros, que dá uns R$30,00 e poucos, cada pizza. Achei bem ok os preços também. Bebida, né? A gente adora um aperol spritz, uns R$30,00, R$35,00. Outros drinks, essa média, cerveja, cerca de R$10,00, R$15,00, R$15,00 uma cervejinha. Eu não sei porque o resto do álcool não é tão caro, mas o vinho em si... A garrafa mais barata que você vai achar em restaurante é tipo R$200,00, R$250,00. É bem carinho. Olha que legal o espelho do banheiro, achei criativo. Reutilizando o ventilador velho. Olha a entradinha, uma burrata foi o quê? 100 dinheiros? R$109. R$109 dá R$30 e poucos, R$40,00 quase. Vai, creminha, corta pro Brasil ver essa burrata. Lacremocita. Nossa, tá bonita. Me lira, lacremocita. Olha, ela vem com uns pãezinhos aqui, um acompanhamento. Glúten gritane, e eu também. Chegou meu prateixo. Olha só, eu pedi um ravioli recheado com camarão e ricota e queijo em cima e tudo que há de bom. O meu é de espinafre, ricota e molhinho de tomate. Maravilhoso. Olha, o cheiro tá ótimo, esse tá bom. Perrantes, hora da sobremesa. Olha isso, a sobremesa, a gente viu tiramisu, que vem numa cafeteria italiana. Achei muito criativo, essa zona italiana bem legal. Vamos ver se ele está gostoso, né? Melecou meu tiramisu, viu, galera? Gente, caiu no meu shorts, eu tô sentindo ele aqui. Mentira! Caiu na perna aqui, ó. É um desastre, é um desastre. E pra finalizar, o Le Moncello Sitio, que eles adoram andar na Itália, aqui em Bali também pelo jeito, em restaurantes italianos. Total, 632 para duas pessoas com tudo que a gente pediu. Então deu uns 200 reais, cerca de 100 reais pra cada um. Olha isso que a Gabi tava me contando aqui. Fala, o que é isso que a gente tá vendo na rua? Eu tô falando pro Teté que é muito comum aqui em Bali, em vários lugares, qualquer lugar de Bali que você for, tem um litrão de gasolina na capa de Absolut. Acho que é porque é tanta motoca, né? Petra Max, por 7 mil. Gente, tipo 5 reais o litro da gasolina. Tá caro aqui no Brasil, vou abaixar aqui no posto que é 11 mil, 12 mil. Mais barato que na rua. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como você está meu amigo? Tudo bem, tudo bem, prontos para o Ubud? Ok, vamos lá! Uau, chegamos aqui, olha que legal, eles trouxeram aqui o pessoal do On My Way To Baile, fechando o transfer com eles, deixam Pringles, Mentos aqui, nosso motor é querido, e bora para o Ubud, preparada para o Ubud, minha amiga? Nossa, e pronto, eu estou pronto, gente, eu estou tão ansioso para o Ubud, que eu sei que lá onde eu vou me conectar, vou me energizar, eu que sou uma pessoa espiritualizada, não entendi a falta de interação depois dessa frase, sou sim, sou very, very espirito. Vai fazer uma yoguinha? Vou fazer acro-yoga, em cima de você. Ah Deus, meu Deus! Olha só que legal, essa cerimônia que eu estou passando agora no caminho para o Ubud, hoje é para inaugurar um templo novo que está acontecendo, muito legal, adoro pegar esse momento. Dizem que o nome Baile, em sânscrito, significa oferenda, ou mesmo adoração ou sacrifício oferecidos a Deus. E de fato, isso faz todo o sentido, porque aqui em Baile a gente vai ver muita, mas muita oferenda por todos os cantos, diversas cerimônias religiosas, e no caso, a ideia deles é pedir proteção, prosperidade e mostrar, compartilhar a sua fé. E como aqui são dezenas de milhares de templos, o que tu não vai deixar de ver são oferendas enfeitando desde restaurantes e casas até mesmo lojinhas de rua. Olha lá o segurante de guarda-trânsito aqui, olha lá, caráter, achei demais. O que é, meu amigo? Olha quanta moto. Normalmente eu estou nessa vila aí de motos. Normalmente é você que está aí, mas com capacete, por favor, né? Amém. A Gabi está lá para colocar crédito no celular. Mas eu estou usando meu chip, bebê, que é ilimitado, e tem cupom para você aqui, cupom. Vai dar um desconto aí no seu chip para você usar no mundo inteiro, tem sim, entendeu? Maravilhoso, não tem nem que usar chip físico, tudo virtual agora, tecnologia, tá? Link na descrição. Ó, cuidado com essa ladeira que geral cai, meu filho, você não me caia aqui. Nessa curva, a galera vai fazer a curva, a Gabi falou que geral cai, não caia. Não entre para a estatística, Brasil, fique fora dela. E eu mal cheguei em Ubud, já estou vendo que eu vou amar esse lugar. Acho que essa aqui, que era a Indonésia que eu estava esperando, que eu estava buscando, sabe? Olhando aqui para esse portal do restaurante, eu já sinto que vou ser feliz aqui. Ubud tem uma vibe, uma energia muito diferente de Tchangu, aqui é muito mais natureza, menos estrangeiro, é menos americanizado, digamos assim, é menos ocidentalizado, não tem tantas marcas grandes, tantas lojas grandes, tem um pouco de vida noturna, tem restaurantes, tem bares sim, mas aqui você sente a cultura local muito mais presente. E olha que eu nem cheguei no meu hotel, eu estou aqui há poucos minutos, vim almoçar e já estou sentindo isso. Olha, esse aqui é o restaurante que a gente veio, o Sansan. Sugestão da HB, estamos aqui almoçando com essa vista linda e meu amigo, nosso motora do All My Way to Bali, maravilhoso, entendeu? Let's come to Bali. O Arun é restaurante, pelo que eu entendi, né? It's restaurant, right? O Arun means restaurant. Então, olha, é de uma família balinesa, olha que coisa bonitinha, gente. E o cardápio são tipo pacotes, então eu peguei esse pacote aqui, que achei ele belítimo para a gente provar. Como é? Nasitampur, é um pouquinho de várias coisas. Aí vem várias coisas, vem uma água também inclusa no pacote e uma sobremesa também. E entrada. Gente, entrada, o preço é bem bom então, é tipo R$30,00. Cheio de show. Aqui é mais barato, será? Aqui é mais barato. Xangu, né? A qualidade da comida é superior e é muito mais local. Eu acho que ela é a garota propaganda de Ubud, que ela só fala bem de Ubud, gente. Nunca vi. Ai, tinha coisa com curry, adoro um care. Adoro um carezinho, sobremesa, eu peguei um negócio de coco, vamos ver se está bom. E os preços muito bons, ó, quem quiser printar, olhar, excelentes preços. Ó, bebida, tipo um suco, R$7,00. Menos de um dólar e cinquenta. Olha isso, via Rantes, colocaram a gente nessa mesinha linda. Via Rantes, já cheguei pedindo o quê? Eu amo essa fruta, que é a dragon fruit, que é a pitaia. O que você está rindo, garota? Eu quero saber o gosto, ele é lindo. Eu estou me conectando, deixa eu me conectar, para de zoar. I am connecting, aqui ó, dragon fruit. Hum, sem gosto, né? Eu falei pra você, ele só é bonito. Ele não tem gosto. Não, tem gosto de pitaia. Eu acho que a pitaia vermelha tem mais gosto que a branca. A branca é muito aguada. Essa aqui até, não, tá boa. Não, tá boa, tá mais saborosa que a do Brasil. Hum! It's good! Cheers, amigos! How do you say cheers in Belenese? Sulán. Sulán. Bersulán. Bersulán. Uh! Sulán sem álcool, eles não bebem álcool, gente. Esqueci disso. Tô aqui há um mês e esqueci disso. Chegou! Que lindo! Thank you! Olha, chegou aqui, gente. Olha esse arroz azul. Aquele é a coisa mais linda. Dá pra ver aqui que tá azul. Ele é feito, eu não sei de quê. Eu acho que deve ser alguma planta aqui dessa cor azulada. Algum tempero, né? O que vem aqui, minha amiga? Conta pro Brasil. Conta pros Via Hunters. Olha. O que que vem? O meu é igual ao seu ou não, né? Não, porque esse é o corn fritter. Aqui tem satê, que é um espetinho de frango. Corn fritter. Esse aqui é o satê, aquele espetinho de frango no molho de amendoim, né? Aqui é tofu e tempeh, que são proteínas de samba já. Ovo. Ovinho. Vegetais, amendoim e coco gratinado. Que delícia, menina. Vegetais. Aqui eu não sei o que é. Um frangão? Parece um frangão. Só que parece uma couve flor frita, não? É flor. Não uso. Olha. O interior. Interior. Não deixa ela zoar a nós, interior. O interior do Brasil tá representado aqui. Vamos comer, vamos comer, vamos comer que eu tô animado. Ai gente, tem faca. É uma raridade. Às vezes tem lugar que só tem colher aqui. Começar com a minha entradinha. Ó. Que saudade. Hummm. Entradinha show. Vamos ver agora o resto, né? Eu não sei nem como come. Meu amigo, eu quero misturar tudo. No Brasil, a gente faz uma coisa chamada pratão. A gente pega o arroz, pega o feijão, pega a carne moída, pega o ovinho e vai ó. Mistura e vai. Aqui não, vocês são muito elegantes. O Gabi tá vlogando também. Vocês viajantes, acompanhem também a viagem pelo canal da Gabi, que é muito legal. Vocês vão ter uma outra visão de Bali, sabe? Até porque a Gabi, ela tem um perfil diferente do meu, né? Ela é vegetariana, a gente é muito amigo, a gente tá super bem. Mas a gente tem visões de mundo diferentes, a gente tem perfis de vida diferentes. Isso que eu acho muito legal de viajar e fazer amigos. Que você acaba vendo que tem pessoas incríveis, que você pode se conectar. E nem porque vocês pensam diferentes em algumas coisas, né? Vocês não viajaram juntos ou não aproveitaram o destino. Não fale de boca cheia. Por exemplo, eu levo o horário do check-out. A sério, ele não. Eu senti uma indireta. Calma, eu atrasei 15 minutos no check-out, viajantes. É um charminho, entendeu? Ela não, ela tava lá desesperada. 15 minutos. Eu falei, calma, 15 minutinhos, tá show. Ninguém vai falar nada. Falaram alguma coisa? Não. Poderiam ter falado? Talvez. Tô achando alimento aqui bem mais barato que Xangô. Aliás, esse tofu toma uma delícia, viu? Eu não sou uma pessoa vegetariana, não sou vegano. Mas eu me identifico muito também com a culinária vegana. Tem muita coisa gostosa, sabe? Do vegetarianismo, do veganismo, que eu me identifico. Claro que não sou, porque não é todo um lifestyle. No meu dia a dia, eu não sou uma pessoa que pratica atos veganos. Mas eu me simpatizo muito. E la sobremesa é aqui, ó. Panquequinha de coco e cafezinho. Ah, e quando você estiver aqui em Bali, você vai aproveitar pra provar uma dessas iguarias. Ó, dá uma olhada só nessas comidas típicas. E kambakar é o peixe grelhado que eles servem com vários molhinhos apimentados. Tem o gado-gado, que é uma salada de ovos vegetais cozidos e crus. Que tem tofu, molho de amendoim. O migoren também, que é muito famoso. Que é aquele macarrão, aquele noodles. O famoso noodles da Indonésia. O frango satay, que eu adoro, que é um frango com amendoim. Um molhinho diferenciado. Tem o araque ainda, que é uma bebida destilada de arroz. E claro, o nazi-goren, que tu não pode deixar de provar. Que é o arroz frito com especiarias, menino. Já anota aí na tua lista. Total da conta foi uns 40 reais por pessoa. Olha. La exaltazione viene, viene, viene. Agora, chega de comer, chega de alimento. Vamos aqui, ó. Conhecer o nosso hotel em Ubud. Vamos lá. Obrigada, muito obrigado. Gente, muito pesado. É verdade, olha o cheiro. É? É? Não é igual do carnaval. Não. É bom, não é? Gente, não é muito bom! Tem uma corda dentro da flor! Quer fazer o meu cheiro? Bem-vindo ao bebê! Obrigado! Quem vê pensa que é um casal em lá de mel, gente! Sigam para mais dicas! E chegamos! Mano! Que que é isso? Meu Deus! E você preocupada que a piscina fechava 5 horas, querida? Você tem sua própria piscina, bebezinha! Muito obrigada! Muito obrigada! Gente! Eu tô passada e chocado! Meu Deus! Tá achando o quê? Eu só te coloco em boa! Muito obrigada! Obrigada! Ele trouxe agora! Olha que 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 é! Não gosto de cofre, tem gelo! Cofre, mochinha! Nice! Tem casal, delicinhas! Nossa! Tacitas! Vamos ver o que tem aqui no minibar! Tem umas cervecitas! Tem uns chocolatinhos! Olha, tem chocolatinho também! Viajantes não estão preparados para isso aqui! Gabi tá tão preparada que ela já até sentou aqui! Olha! Ela tá só admirando esse paraíso! Gente! Que coisa mais linda que é esse hotel! A gente tem a nossa própria floresta! A gente tem, bebê! É uma floresta privativa! Olha isso! Que coisa mais linda! A gente tem uma piscina só pra gente! Água! Não tá boa! Ela tá maravilhosa! Olha que delícia! A gente tava fria! Ai que delícia! Tá delicioso essa! Eu vou dormir nessa piscina! Olha só que delícia! É que tem um espacinho pra tomar chique drinks! Vamos tomar café aqui! Vamos tomar café aqui! Olha isso gente! Que coisa mais linda! Aqui é onde cai a água! E ali tem mais algumas vilas do hotel! No total, o Visceroy Bali tem somente 40 quartos! Que são 40 vilas! O que é uma vila? Uma vila é como se fosse uma casinha! Você tem seu jardim, sua piscina, sua varandinha, sabe? Seu cantinho, seu terracinho! Então ali ó! Tem várias outras vilas! É tudo muito privado! Então você não vê seus vizinhos! É uma coisa fina! Quatro dias! Serão poucos dias pra explorar tudo isso aqui! Pra sentir todo o aroma! Só uma coisa! Pode aparecer macaco! Olha o macaco ali! Olha o macaco ali! Assustou! Só que não! Era analisada! Não! Vai que aparece! Aqui tem vários amenities, tá? Então tem desde kit de barbear, escova, cotonete, touca! Isso aqui é repelente! Muito útil em baile! Repelente! Escova de dente! Pá! Aqui temos lá a banheirinha! Aqui é aquele espacinho especial que todo mundo usa! Temos duas pias que eu acho algo maravilhoso no mundo! Chuveiro! Aqui temos nossa sala de estar! Sala de TV! Gabriela curtindo o momento! Aqui flores! Eles adoram flores de verdade! E ali um closet! Olha só! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Que bagunça! A vida do blogueiro é assim, né? Aqui novamente o lugar onde eu achei as melhores tarifas de hotel foi pelo Dinius do Booking! Aproveitei esse desconto por ser membro Dinius e consegui buscar muitas tarifas boas! E eu falo muito de programas de fidelidade de hotéis no nosso curso de milhas, no Viajando Com Milhas, mas basicamente o desconto funciona assim ó! Pra chegar até 20% na diária sem você usar pontos, tu pode fazer parte de um programa de fidelidade! E além do desconto, os preços também vão variar de acordo com o dia da semana! Claro, se for um feriado, se for alto ou baixo, a temporada... Tudo isso vale você levar em conta e daí curtir o seu descontinho em cima disso! Bom, o nosso hotel tem um restaurante premiado que é o Aperitif e a gente vai conhecê-lo agora! Ele tem uma degustação de sete tempos e a gente vai experienciar esse momento, olha só! Vai chegar agora uma pessoa que vai fazer um drink na nossa frente! Enquanto o nosso amigo faz o drink, ó, chegou um amuse-bush aqui, um appetizerzinho pra gente, né? Um canapézinho, um tartarzinho... Eu acho que esse aqui, se eu não me engano, é o tartar de peixe... Esse aqui, não sei o que é, não me lembro... E isso aqui, ela explicou, mas eu também não entendi! É que eu tô me acostumando com o inglês deles ainda! Eu devia ter pedido tofu defumado, que tofu! Everybody understands tofu! E é pra parear com o nosso drink... do nosso amigo novo! Tá gostoso, minha amiga? Ó, ah lá, menino! Agora é o momento! Ah, parece muito bom! Uau! Obrigada! Olha que legal aqui, ó! Vou provar! Essa minha intradinha, meu canapé... Era pra pôr de uma vez na boca, na verdade! Um forte, hein menino? Eu tenho até a bicicleta! Ele espirrou a bicicleta no final, mas tá cheiroso o drink! Delicioso! Vou pegar esse último aqui... Sai, esse é meu! Como a Gabi é vegetariana, o menu dela é diferente! Tô curiosa! O que que é? Eu não sei o que que é esse! Não posso falar! Hum, bread! Yey! Isso aqui é muito fino! O que é esse? O que é esse? O que é esse? O que é esse? Claro, definitivamente! Por favor! Ah, e meu segundo prato é escalope! Escalope é... Como é que é em português escalope? Sei lá, um negocinho... Eu tenho... Eu tenho um pavor dessa sensação dele! O que eu não faço, hein? O que eu não faço por vocês? Gente, tem Vieira no menu! Estevão, qual é a única coisa que você tem pavor na vida? Mistura da Vieira! A carinha! Ó, o bichinho! Nossa, dá um pãozinho! Será que tá gostoso o tempero? Mas é a Vieira... Olha o pãozinho, Tetê! Vieira não tem jeito! Ó, duas coisas finas que eu não gosto, tá? Vieira e foie gras! Ai, que bom! Não! Até porque eu sou totalmente contra, né? Como foie gras é feita, óbvio! E agora vem um tartar de Wagyu, gente! Wagyu é aquela carne que o boi cresce ouvindo música clássica, entendeu? Ele come lá o... Podemos trocar de assunto! É, vamos trocar de assunto! É, vamos trocar de assunto! É que a minha amiga veganou, não quer saber disso não! Mas enfim, é um boi muito especial aí! Comi na Coretia, comi em Kobe no Japão... Comi no Brasil também! É muito, muito gostosa essa carne! Eu adoro que a gente... A gente pediu pra repetir o que? O Carpaccio... É... O Amuse-Bush... Não! O pão! O pão e a manteiga! Que essa manteiga trufada tá muito boa! Eu tô aqui amassando a manteiga no pão! Gente, eu não aguento essa, meu amigo! Aqui a manteiga é tão... Eles nunca nem viram Claybon! Nunca ouviram nem falar Claybon aqui! Ninguém sabe o que significa, entendeu? O negócio é que a aviação pra cima! Não, aviação é tudo! Vai dizer que você não gostava de aviação! A aviação é aquela laranja deliciosa, meu Deus do céu! Assim, eu não sou fresco pra comer! Eu como absolutamente tudo e provo tudo, né? Mas menino... Escalope, ostra, picles... Não gosto de picles? Não gosto de nada que é em conserva, assim, sabe? Não! Nossa! E acho que só... No McDonald's, quando eu era criança, eu sempre pedia pra tirar o picles, que eu passava mal quando eu comia picles, então... O cheiro me dava lança, acredita? Mas só, o resto eu como de tudo! Gente, eu fresco até a gilota! E antes, olha que delícia! Que coisa mais fina! É o prato! A apresentação desse restaurante é linda! Tudo é muito bonito! Vamos ver isso, que é mais uma sobremesa! Eles vão explicando, né? Cada prato... Vem o garçom, ele te explica o que é feito... Ele explica o conceito que tem no prato... Isso aqui é de manteiga de amendoim! Tem como ser ruim manteiga de amendoim? Gente, olha que resto belíssimo, hein? Foi muito bom, galera! Obrigado, tchau! Todo mundo super querido, o pessoal da cozinha, os atendentes... O pessoal recebeu a gente... Gostou, minha amiga? É pela rede! E agora... A Baiana já quer rede! E pra finalizar, a gente vai no bar agora! Cafézinho e Petit Fur! Que bom! Gente, que lugar maravilhoso! Gente, ele vai indo e pediu um café! Gente, mas é que eu consigo tomar o cafézinho e dormir! Tô aqui na linha! É aqui na minha! Você tem que entender que o Paulista é assim, o Paulista toma um cafézinho sempre depois do jantar! E antes do café ele vai tomar uma cachaça quente aqui, viu? Então, serviram um drinkzinho aqui, ó... É um drink quentinho, não sei o que é, vamos provar! O cheiro tá bom! Nossa, que delícia! Sério? Muito! Fora que esse bar é lindo, né? Agora o Petit Fur! Tchau, pessoal! Obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Ó, dois lugares que tu vai onde as pessoas são muito legais, promete pra mim, viajante! Indonésia e Tailândia! Acorda, viajante! Acorda que o paraíso tá chamando! O paraíso, ó... Chama-se o Budi! O paraíso chama-se Visceroy Bali! Olha só o nosso café da manhã! Servido aqui na nossa vila! Olha só que coisa mais bela! Que coisa... Tira a mão do meu waffle! Tu não quis pedir o teu, agora tu te suja a cana de gol! O que, o que, o que? Olha, bebê! Esse café da manhã tem waffle, croissant, omelete! Gente, quanta coisa boa! Tem até uma sopinha de missô, é isso? Uhum! Olha! Hum, adorei! Aqui a gente pode tomar café da manhã tanto lá no buffet, lá no restaurante, ou então a gente pode tomar café da manhã aqui, ó! Tatatã! É la vida! Ai, tem o kiboya também! Eu pedi o kiboya um dia! Hum! E uma coisa muito famosa aqui em Bali, é o café do cocô de um animal! Sim, é um dos cafés mais caros do mundo, feito de um animal chamado luak! O luak é um animal que tá bem aqui, ó! Tá bem aqui atrás, tá vendo? Ele parece, sei lá, uma coisa meio... Um gambazinho assim! Ó, em português é civeta que chama! E ele é muito famoso porque eles fazem todo um processo pra colher o cocô dele, e do cocô dele eles fazem o café! Só que esse negócio é polêmico! Porque é aquela coisa, né? Muitas vezes tiram o animal da natureza pra colocá-lo, pra produzir café! É, ao mesmo tempo falam que eles tratam super bem os animais, que eles são tratados da pão de ló, aí eu queria saber de você! Será que a gente prova esse café? Será que a gente não prova esse café? Tu sabe alguma informação? Descobri agora esse negócio, então tô achando assim bem diferente, bem polêmico! Eu começo aqui nesse cocôzinho! E eles vão fazendo e vão fazendo todo o processo, entendeu? É uma loucura! Hello! Aqui é como ela faz o café, ó! Aí, ó, no final aparece isso aqui, ó! Fica, meu filho! Fica um cafezinho mesmo! Pode até comer, é gostoso! Eu vou acabar provando! Falaram que é tudo feito de forma ecológica, sustentável! Vou averiguar depois, hein? Falaram que é show! Gostoso! Ok! Bora agora pro Balanço! Que esse lugar que eu tô é um lugar cheio de atividades legais! Eles alugam, é isso? É! É bonita! Menina, galera, aluga aqui o vestido pra foto do balanço! Vou fazer o balanço! Eu tô passando! Viajantes, eu tô chocado com isso aqui! A gente tá indo fazer aquele famoso balanço de Bali e eu sempre vi foto da mulherada com vestidão e tal, esvoaçante! Mas eles cobram o quê? Uns 100 mil vestido? 100 mil vestidão, gente! É ok, né? Crança encarraba esvoaçante! Não é nenhum absurdo, mas assim, achei interessante! Porque eu jurava que a mulherada vinha, se produzia nada, que tem tudo, ó! Meu Deus! Esse lugar que a gente veio, o Bud, é muito legal! Chama Alas Warum e tem de tudo! Olha a minha vista! Olha isso aqui! Vocês estão vendo o que eu tô vendo, meu? Que lugar bonito! Que coisa mais média! Olha lá, a mulher vai botar, vai botar, botar! Uuuuh! O vestidão que ela alugou! Tem muita plantação de arroz aqui! É um lugar super instagramável e super gostoso pra você passar o dia! A dica mesmo é tu vir passar o dia, porque meu filho aqui, eles têm uma piscina! Não, aguarda! Aguarda que esse vídeo aqui é muito completão! É muito detalhe, é muita coisa! É bom falar os preços também! Pra você entrar aqui, custa só 50 mil! Então custa uns 16, 17 reais pra entrar nesse lugar! Mas aí cada atividade tem um preço diferente! Então pra você fazer o balanço, fazer a zip line também, que a tirolesa pode fazer tudo pago a parte, tá? Ó, o extreme swing que a gente vai... Não, acho que a gente vai no super extreme! Que é 230, 80 reais a atração, tá? Aí tem o de casal, cama swing, tem vários! Aí o sky bike eu queria muito ir, mas ela tá em manutenção! E é isso! Flying Fox também, que é legal! Enfim, é isso! Olha lá, a galera te coloca aqui com esse vestido! Então na verdade é uma grande farsa, né? Que você tá... Ela tá com a roupa dela ali, ó! Na verdade é aqui, ó! Dá pra ver, entendeu? Aqui Renner, sandalha Arezzo, maior vestido! Colocando banca, entendeu? A galera achando que ela veio com a boutique! Eu já, gente? Vambora! Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou! Preparadíssimo pra minha aventura, ó! Tem um equipamentinho de segurança que eles colocam, e aí eu sou o próximo! Meu Deus, cuidado! Vale! Meu Deus! Gente, é muito, mas muito, mas muito legal! Eu adorei! Sério! Iria de novo, iria de novo! É que toda vez que você vai ser paga, né? Se eu for uma vez já é o suficiente, até porque é bastante! Mas é refrescante, né? Quer um calor, menino? É um calor só Ó, dica real Separa um dia em Ubud Pra tu vir só aqui Só nesse Jungle Club Eles chamam de Jungle Club, né? Esse Alasarum É uma coisa linda E dentro do Alasarum A gente vai conhecer outro lugar Que onde tem a piscina, tá? Então cada coisa aqui É uma atração à parte Chegou a hora de degustar Os cafés e chás Yes, go ahead Ó, vai começar agora Uma degustação De cafés e chás Então tem com gengibre Limão, chocolate Ginseng, tudo Garantes, o que eu não faço Por vocês, hein? Agora eu vou provar, ó Café do Cocô do Luac Hum, mentira O cheiro é ótimo O cheiro é uma delícia real E o sabor Nossa, tem sabor Sabe de quê? De cafezinho Hum, quer café Café delicinha Bom, gostei desse cafezinho, gente Ah, Estevam 60 reais nesse café Vale a pena? Não, não vale a pena Não, é um surdo, tá? Mas Quis ter a experiência Uma vez na vida Acho que vale Garantes, esse lugar aqui É muito lotado É muito cheio, cheio Mas é bonito Vamos lá, vamos lá Uh, nossa mesinha Uh, thank you Ó, um pouquinho do menu E preços para vocês, tá? Um suquinho Ou um smoothie Vai custar uns 20 reais A água vai te custar Aqui uns 15 reais Uns 10 reais Opa, falando em água É bom te alertar Sobre o famoso Bali Belli Que é a diarreia Que muita gente pega Quando vem visitar A ilha de Bali Na realidade Água de torneira em Bali Não costuma ser própria Para consumo Então muitos turistas Desavisados Acabam bebendo essa água Ou comendo alimentos Drinks que não conhecem Muito bem A procedência De onde vieram Então você presta atenção Para não perder tempo não Cerveja 15 reais Os drinks alcoólicos Estão um pouco mais caros Cerca de 40 40 e pouco Estão os coqueteles E tem de tudo Achei o preço das comidas Bem ok também Uma pasta Tipo um espaguete Vai ser uns 30 reais 25 reais Pizza uns 30 reais Também Tem muita opção Vegetariana E para quem é muçulmano Eles colocam esse porquinho É porque eles não comem porco E aí olha só Eles tem uma opção também Vegetariana O menu vegetariano Printa aí Se tu quiser opções vegetarianas Aqui tem Toma aqui um cafezinho Só um golinho Não Toma Eu filmo Só um golinho Não vou tomar café Só um Olha como chega A sobremesa Aqui chicles Tá vai Você já não quer um café frio Uma delícia Nosso dia A gente curtiu bastante Mas assim Lotado Se quiser fazer aquela foto linda Aqueles postos no Instagram Tem que chegar muito cedo Tipo oito da manhã Porque olha É o dia inteiro Não para de chegar a gente Não para E depois de um dia lindo Do belíssimo Exaltado No Jungle Club A gente vai o que? Ver uma dança tradicional balinesa Sabe aquela dancinha? Nem sei como é que é Mas ela é muito chique Muito legal A gente escolheu um lugar aqui Um templo Como é que chama minha amiga? Ubud Palace Ubud Palace E vai rolar daqui a pouquinho A sete e meia E antes a gente vai bater uma perna Pelo centro Para a gente conhecer Mostrar um pouquinho para vocês Ver como é que é o centro de Ubud É bem diferente de Xangu Tá? Xangu a gente vai ter uma noite Vai ter bar Vai ter agito Ubud É mais espiritual Conexão Mata Tem barzinho Mas tudo acaba mais cedo Sabe? Não vai ser aquele agito Igual a gente viu em Xangu Você pensa Ai porque na Marginal Tem muita moto Querido Vem cá Vem para a barra e vê moto Aqui sim você vai ver moto Viajando a gente veio fazer Umas fotos E uns vídeos no lugar tão lindo Olha esse pordo Olha esse lugar Meu filho Você tomar uns drinks Fim da tarde Diquinha show Em Ubud A gente veio aqui Antes do show E agora Depois daquele momentinho Naquele café sunset Chegamos para o nosso show Balinês Ai que fofa A senhora vendendo aguinha Hello Thank you so much Thank you E a hunters vai começar E tem tudo aqui Para você acompanhar os atos Vai ter um encontro no céu Pela liderança do rei dos deuses Indra E aí tudo começa A gente está aqui na posição E já já vai começar Está lotando Agora desde quando Bali Faz parte da Indonésia Tu sabia que não faz Tanto tempo assim Não Na verdade Bali Só foi incluída Na República dos Estados Unidos Da Indonésia Em 1945 Isso aconteceu Quando os Países Baixos Reconheceram A Independência Da Indonésia Até então Falam que tudo começou Na verdade Com uma colônia de Bali Na ilha de Java Isso Enquanto o Império Hindu Majapahit Existia E por essa região aqui Holandeses Portugueses E até os japoneses Já passaram E tentaram conquistar Mas Bali Por fim Acabou tornando-se parte Da Indonésia E continua Até hoje Meu Deus É muito legal Sempre quis ver Isso ao vivo Gente Sempre Gente parece que elas estão Em trance É muito legal Mas uma coisa incrível É que as tradições de Bali Continuam muito vivas E são mega diferentes Do restante Do país Por exemplo Aqui Todo vilarejo Costuma ter Três templos Para três deuses E os rituais E oferendas Fazem parte Do dia a dia deles Quando você vê Uma fumaça De incenso Na sua frente É porque Eles estão querendo Levar os seus desejos Aos deuses E assim como Toda cultura E religião Diferente da sua Lembre-se sempre De respeitá-la E seguir as regras Afinal Você não está No seu país Você não está Na sua casa Mas sim Em um lugar Diferente E cheio De coisas Que você pode Aprender Aprender Agora tem Uma batalha Uma disputa Dos deuses Dos reis Pelo poder Da terra Pelo que eu entendi É isso O show foi show Né Cricrema Foi muito bom Foi a delícia Mas agora A fome bateu E a gente vai comer Aqui no Centrinho de Ubud Hora do alimento E dos bons drinks E antes Olha esse menu Meu filho Que eco Que sustentável Eu gostei Neste lugar Aqui temos alimentos E temos drinks Preços muito Muito bons Eu pedi uma gin tônica Com gin prêmio Deu 30 reais Com gin local 20 reais Com o nosso guia Don't my way to Bali Bali Come to Bali Come to Bali Bali is really nice Bali is very nice Eu pedi o famoso chicken satay Que é um prato bem local Daqui E Gabizitia pediu o que? Pedi um veggie burger Um hambúrguer vegetariano Que aqui é muito fácil Ser vegetariano Meu Deus do céu Hora do cafezinho E antes Que belíssimo Que belíssimo El cafezinho De la manhã Olha Tô sem palavras É esse café da manhã É só você agendar Lá na recepção Eles trazem aqui Tem uma taxinha Pra trazer no quarto Mas fala se não valeu a pena a taxinha E ver pra Ubud Também é sinônimo De conhecer cachoeiras A gente tá indo agora Conhecer uma cachoeira Aqui em Ubud E no caminho Tem uma estrada linda Que paramos para fotos Ó Já tem uns blogueiros ali Vou te falar Bali Metade mora Outra metade é blogueiro Não é possível gente O que tem de blogueiro E de criador de conteúdo Aqui é uma loucura Ó Esse aqui é o caminho Pra cachoeira Tibumana Olha que lindo gente Olha que isso aqui É maravilhoso Ó Pra entrar aqui na cachoeira Cus está 20 mil dinheiros Cerca de 7 reais Pra entrar nessa cachu Será que vai valer a pena? Já te conto Tem 400 metros caminhando ainda Olha só A gente chegou Tava lá numa cerimônia religiosa Eu não posso passar daqui Porque eu tenho que estar usando a roupa Da cerimônia Ai que lindo Frutas Obrigado Onde você vem? Brasil Brasil Neymar Neymar Yeah Richarlson Yeah Richarlson Later After After the waterfall Ai gente O pessoal vem oferecer coisa Eu falo assim Na volta eu compro Mas segundo a Gabi Aqui eles te cobram na volta Igual tua mãe Que falava Na volta eu compro E não comprava E tava tudo bem Olá viajantes Peguei o celular do cremoso Ele tá descendo lá pra cachoeira Olá Essa sou eu, Gabi Esse é o Madê Nosso guia e motorista Aqui com a MyWayTBali E a gente veio aqui embelezar Esse vídeo Porque tava precisando E tipo mana quer dizer? Sei lá Água que cai Ai, não é Não sei Sei lá, inventei agora Olá Oh, coconut Oh, we love coconut E ó Essa cachoeira que a gente tá indo Eu gosto porque São 400 metros de trilha Essa é a trilha que a gente gosta Não me chama pra fazer 3, 5, 10 horas Não quero Não quero Minha trilha dessa aqui 400 metros Chegou Fatinho Curtiu a cachoeira Nandou um pouquinho Aí vai Pra outro lugar Ó Acabei de descobrir Que Tibumana É o nome do rio Por isso que é Tibumana Entendeu? Cachoeira de Tibumana Por causa do rio É uma água azul Igual o Instagram me prometeu? Não, mas tá ok Vocês acharam que eu não ia entrar? É claro que eu vou entrar Tô aqui preparadíssimo Pra esse momento Vamos, bora E a Hunter se for enganado Não era essa aqui não, menino Mas eu gostei dessa aqui Chegamos Essa aqui, ó Olha que lindeuza Essa cachoeira É bem maior que a outra Que é bem bonita E viajante Olha, tu chega cedo Porque esse lugar aqui Ele vai encher Tá? Nas fotos Talvez tu não veja Nos videozinhos Muita gente esconde Mas esse TV Tu mostra tudo pra vocês Tá? Uns 7 reais pra entrar É uma delícia Pode ficar aqui várias horas Mas a gente não vai ficar aqui não A gente vai pro lugar Chamado Tegalalã Que é um campo de arroz incrível Onde tem um lugar Chamado Cheese Café E é bem lá Que a gente vai curtir A nossa tarde hoje Viajantes A vista desse café É surreal Gente O que é isso aqui? Olha essa vista Gente, isso é Bali Olha essa piscina E gente, eu tô sem palavras Tô apaixonado nesse lugar Pra mim isso aqui é a cara de Bali Isso é muito Bali E o Tegalalã é um dos mais famosos São muito fofos Eles sempre dão um jeitinho aqui De conseguir as coisas pra gente São simpáticos, sabe? Detalhe que assim Ninguém sabe que eu sou influenciador aqui Porque às vezes tem gente Que vê o vídeo aqui do canal E fala assim Que a galera viu aí Que você tem um monte de seguidor Não sei o que E aí você consegue um monte de coisa Não, viajantes Muitas vezes Muitos rolês Aliás, vários rolês que eu faço Olá Mentira Você fala português, menina? Eu falo São brasileiras, não? Holandesa Nossa, e fala bem assim? Gente, ela fala melhor que eu Gostei de ver Prazer Adoro, gente Ó, tá vendo? Cuidado com o que você fala Que sempre tem alguém Entendendo o que você fala Entendeu? Nesse mundo Ó, eles arranjaram Um lugarzinho pra gente Porque eles são Show Eles são simpáticos Eles gostam de ajudar Aqui o pessoal na Indonésia É muito assim Muito solícito, sabe? Ó, a gente conseguiu essa mesa aqui E vamos almoçar aqui Sim, gente Aqui também tem balanço, tá? Muita gente tá perguntando Qual que é o ponto único do balanço? Não tem Eu acho que onde a gente fez O balanço ontem É um dos mais bonitos, tá? Mas tem vários lugares Aqui também fica lindo, né? Fazer o balanço aqui, ó Pá Pegar um take da Pice Pá, pá, pá Pegar a lã aqui, ó Chique E se você ainda não percebeu Pelas imagens deste vídeo Além do turismo A principal atividade econômica de Bali É o cultivo de arroz Aliás, o turismo aqui Tem se tornado cada ano mais forte Mesmo a ilha estando 15 horas à frente Do horário de Brasília A gente vai encontrar pessoas do mundo todo E muitos brasileiros Principalmente brasileiro que ama surfar Tem também muita gente que vem Simplesmente pela natureza Outras pessoas vêm pra curtir A famosa vida noturna Ou até mesmo pra ficar e morar Como é o caso da minha amiga Gabi Bali é vista hoje como um paraíso Pra quem quer ser nômade digital Afinal, aqui tem bons preços Boa internet É calor o ano todo E claro que as pessoas são mega queridas Mas eu acho que não importa O que você veio buscar aqui em Bali De certa forma, parece que tem espaço Pra absolutamente todo mundo Nessa ilha mágica E chegou o nosso coquicho O drink e um hummus Olha só, 15 reais aqui a entrada O coco, se não me engano, também 12 reais E o drink 30 reais Os preços são mais baratos Que o Jungle Club que a gente foi ontem, tá? Olha que bonitinha a apresentação dos pratos também Olha, preços super justos À vista então, menino Mais justa ainda Olha lá, amigo, no balanço Tinha uma saladinha aqui de atum 20 reais Eu gostei dos preços aqui, hein, Gabi? Que linda essa salada Achei, ó, achei os preços justos Salada bonita Você muito bonita também Tá de parabéns, querida E esse lugar aqui? Demi Jones Eu espero que você tenha gostado De curtir Bali E conhecer essa ilha maravilhosa comigo Se tu acha que esse vídeo merece um like Eu ia ficar muito feliz Com o seu like aqui embaixo E com o seu comentário O que você achou de Bali? Era o que você imaginava? Ou não? Você pretende vir pra cá? E se você quiser apoiar o meu trabalho Aqui na descrição do vídeo Tem vários links e cupons Dos nossos parceiros Onde você, além de ter descontos Consegue fazer viagens incríveis E apoiar esse projeto Que é o Estêvão Pelo Mundo Não esquece que você é um ser humano incrível E pode chegar onde você quiser, tá? Olha só Sonhei, sonhei E hoje eu tô onde? Aqui em Bali Usando minhas milhas maravilhosas Pra realizar mais um sonho E hoje eu tô onde você quiser